A nossa área de atuação é metalurgia e materiais e nós começamos nossas operações no início de 2015, então nós estamos perto de fazer dois anos de operação. Atualmente nós temos diversos projetos com grandes empresas, inclusive com o Marcelo Ormital, a companhia Vale do Rio Doce. Estamos desenvolvendo diversos projetos na área tecnológica de desenvolvimento de novos aços. E no caso de melhorias de processos para otimizar a cadeia produtiva na parte de concentração de minérios, de exploração de minérios de ferro. E o modelo Embrapi, para nós, é fundamental porque ele garante uma divisão dos riscos para poder atravessar as dificuldades quando se quer desenvolver uma nova tecnologia. Esse modelo, para o empresário, é muito vantajoso. E para nós, como instituição de pesquisa, nos ajuda muito para melhorar a formação dos nossos estudantes e a formação de capacitação técnica para o desenvolvimento tecnológico nessa área que nós atuamos, no caso aí, metalurgia e materiais. E para nós, como instituições de pesquisa, nós temos que fazer o desenvolvimento tecnológico que nós atuamos, no caso aí, metalurgia e materiais. E para nós, como instituições de pesquisa, nós temos que fazer o desenvolvimento tecnológico que nós atuamos, no caso aí, metalurgia e materiais. E para nós, como instituições de pesquisa,